Música Tá gravando? Tá gravando Oi, eu tô fazendo uma arte Não consigo falar, Igor Não consigo? Não Tô fazendo uma pintura na parede É uma ilustração que eu fiz pro Igor Que ele queria uma ilustração com os elementos que ele gosta Então, vídeo, fotografia, música E algumas coisas, elementos da natureza Que ele curte viajar, tal Tinha que ser psicodélico Tem que falar do sorriso da alegria? Legal, fala do sorriso da alegria Ele curte, tá? Ele curte e fiz o... Para com isso, mano! Não tá parecendo Tomorrow's just a summer wait Some way Some way , oh Tomorrow's just a summer wait A summer wait A summer wait It's just a summer wait Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.